Olá, Fera Prevup, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Lúcio, do componente curricular História, e estou aqui para mais uma dica do Enem. Desta vez, abordando o tema Brasil Colônia, revoltas coloniais, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Vale lembrar que no Brasil Colônia, no período colonial, ocorreram várias revoltas da população brasileira contra os portugueses. As primeiras chamadas de nativistas exprimiam rebeldia, uma certa rebeldia em relação ao domínio português, mas não propunham a independência. Só a partir do final do século XVIII aconteceram as chamadas revoltas emancipacionistas. Então, o que foram, no contexto histórico, as revoltas nativistas? Bem, essas revoltas foram aquelas que tiveram como causa principal o descontentamento dos colônias brasileiros com medidas tomadas pela coroa portuguesa. Ocorreram entre o final do século XVII e o início do século XVIII. A maior parte destas revoltas foi reprimida com violência pela coroa portuguesa, como forma de controlar o seu domínio sobre a colônia brasileira. Entre as principais causas destas revoltas podemos destacar o monopólio preço do português do comércio de mercadorias. Os preços elevados, os preços bastante altos, preços de mercadorias e alimentação bem elevados e esses preços eram mantidos, feitos pelos comerciantes portugueses. Medidas da metrópole portuguesa que favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes, em detrimento aos colônias brasileiros. Conflitos culturais, políticos e comerciais entre colônias e portugueses. Altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração do ouro realizado pelos colônias brasileiros. Exploração colonial praticada por Portugal e o rígido controle através de leis impostas por Portugal sobre o Brasil. Entre as principais revoltas nativistas podemos destacar primeiro a revolta de Beckmann no Maranhão, que ocorreu no Maranhão em 1684, liderada pelos irmãos Tomás e Manuel Beckmann. Teve como causa principal a falta de mão de obra escrava e o desabastecimento e altos preços de mercadorias e alimentação comercializadas pela Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, órgão criado pela coroa portuguesa em 1682 para controlar o comércio dessa região norte do Atlântico norte do Brasil. Fazendeiros se rebelaram contra a má administração da Companhia do Comércio do Maranhão. Foram derrotados, mas conseguiram fazer com que a companhia encerrasse as suas atividades. A Guerra dos Eboabas ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. Os bandeireiros paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descobertas por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados que eram chamados de Eboabas pelos paulistas também queriam direito à exploração desse mesmo ouro. O conflito ocorreu pela disputa de exploração do ouro entre esses dois grupos, paulistas e emboabas, quer dizer, estrangeiros e colonos de outros estados. Os paulistas foram derrotados e Portugal criou a Capitania de São Paulo e a Capitania das Minas de Ouro. A Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711, teve como principal causa a disputa política entre os senhores de Engenho de Olinda, que era contra a emancipação do Recife, decretada pelos comerciantes portugueses, também chamados de mascates. Na época, Recife era parte, era distrito de Olinda. E a coroa intervém e o Recife mantém essa sua autonomia. A Revolta de Felipe dos Santos. Bem, também conhecida como Revolta de Vila Rica, ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, atual ouro preto. No ano de 1720, foi liderada por Felipe dos Santos. teve como principais causas a cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portuguesa sobre a exploração do ouro no Brasil, a criação das casas de funição, criada para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia, a proibição da circulação do ouro em pó, com punições severas para que fosse pego com ouro nessas condições, o monopolo das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Quer dizer, o comércio principal de mercadorias mais urgentes e mais caras aqui no Brasil era feito somente por comerciantes portugueses. Esse movimento foi sufocado e seu líder, Felipe dos Santos, escortejados. Bem, além dos movimentos nativistas, nós tivemos também o movimento emancipacionista. As revoltas emancipacionistas foram movimentos sociais ocorridos no Brasil Colônia, caracterizados pelo forte seio de conquista da independência do Brasil com relação a Portugal. Estes movimentos possuíam certa organização política e militar, além de contar com fortes sentimentos do contrário à dominação colonial. As causas principais das revoltas emancipacionistas foram a cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil, o pacto colonial, onde o Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal, além de ser impedido de desenvolver indústrias, o privilégio que os portugueses tinham na colônia em relação aos brasileiros, as leis injustas criadas pela coroa portuguesa e que tinham que ser seguidas pelos brasileiros, a falta de autonomia política e jurídica, pois todas as ordens vinham de Portugal, as punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal e a influência dos ideais do iluminismo e dos movimentos separatistas ocorridas em outros países, como a independência dos Estados Unidos de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. As principais revoltas emancipacionistas foram a cojuração mineira, que foi um movimento separatista ocorrido na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, atual Ouro Preto, no ano de 1789. Teve como principal causa os altos impostos cobrados sobre o ouro explorado nas regiões das minas e também a criação da derrama. Teve como líderes intelectuais, poetas, militares, padres e até um alferes chamado Tiradentes. Tinha como objetivo que, após a independência, implantar um sistema republicano no Brasil, criar uma nova constituição e incentivar o desenvolvimento industrial. O movimento foi denunciado ao governo que o reprimiu com violência, com violência, com bastante violência. Os líderes foram condenados à prisão, ao exílio, e Tiradentes foi condenado à morte na Forca. Conjuração baiana, que foi uma rebelião popular de caráter separatista também, ocorrida na Bahia, no ano de 1798. Teve a participação de pessoas do povo, ex-escravos, médicos, sapateiros, afaiates, padres, entre outros segmentos sociais. Teve como principal causa a exploração de Portugal, principalmente no tocante, a cobrança de elevados impostos. Defendiam a liberdade com relação a Portugal, a implantação do sistema republicano e liberdade comercial. Após vários motins de saques, a rebelião foi reprimida pelas forças do governo, sendo que vários revoltosos foram presos, julgados e condenados. E a Revolução Pernambucana de 1817, que também foi um movimento separatista, e teve como principal causa, ou principais causas, a exploração metropolitana, a cobrança de impostos sobre os colônios brasileiros. Teve a participação da classe média, populares, padres, militares e membros da elite, motivados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, os revoltosos pretendiam libertar o Brasil do domínio português e instalar o sistema republicano no país. Assim como outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do governo, os líderes presos e alguns participantes condenados à morte. Lembre-se, pessoal, revoltas coloniais divididas em dois blocos, as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Estude, preste atenção, faça seu mapa mental e boa sorte no Enem. Até a próxima dica.